Gente, começando mais um vídeo de Far Cry 4 Vamos lá por aqui Vamos aqui no S Vamos subir aqui O que aconteceu com ele? Ele caiu Pagando o Minohad somos nós que temos que aguentar as merdas dele Tudo tem limite Mandei ele escalar a antiga torre do sino Para controlar os transmissores E roubar o sinal do programa da região Só que Eu cuido disso Vamos Boa hora para se oferecer, irmão Não tem ninguém de guarda, mas subir é difícil Prometa que não vai cair Prometo Não vou Máquina de propaganda Chega até a torre do sino Vamos lá por aqui Usar tiro laser Vamos lá por aqui Vamos lá Subindo aqui Obrigado Obrigado Pegar aqui o arpel Obrigado Vamos apilhar esse cara aqui Agora tem que subir Ah, está aqui o caminho Não dá por aqui Não dá por aqui Está piscando Ah, está aqui brother É nóis brother Vamos lá por aqui Eita, aqui tem um buraco desgrande Eita pau brother Eita pau brother Putz grilo Errei será, hein? Não dá para agora Toma Ah Consegui brother, vou apelhar esse cara aqui. Ah, peor aqui. Ah, peor aqui. Ah, peor aqui, oh. É nóis, Brold! Vamos segurar aqui. Vamos lá por aqui. É nóis, Brold! É nóis, Brold! É nóis, Brold! É nóis, Brold! Cidadãos são bem vindos a opinar de maneira ordenada e respeitosa. Como é que eu subo, gente? Vamos subir aqui. Vamos subir daqui. Oh, Brold! Não é possível! A seguir um promocionamento do Ministério de Segurança Nacional. Esta mensagem é para os membros do Caminho do Urado. Por que precisam continuar com esse esforço infrutífero? Vamos ter uma única tiragem. Trabalhemos juntos para acabar com a violência. Qualquer membro do Caminho do Urado se renderá perdão hoje. Todo mundo é exigido. Paga a mim da sua palavra. Que a luz dele brilhe sobre todos nós. Que a luz dele brilhe sobre todos nós. Esta aqui é a rádio, aqui é o baú. Vamos espelhar aqui. Esta aqui o rádio. Olha só que legal. Eu já fiz 4 missões. Terceiro vídeo. Tchau, tchau, tchau.